O Partido Socialista de Oliveira do Hospital organizou um fórum sobre as freguesias. É já o arranque da pré-campanha para as eleições autárquicas de outubro. O atual presidente do município oliverense, o independente José Carlos Alexandrino, revelou pela primeira vez que só irá recandidatar-se a mais este mandato. Mas toda a gente ficará com a certeza que eu não sou um homem de poder. E como não sou um homem de poder, só farei mais este mandato se ganhar as eleições, só será mais este mandato. Na minha vida terminará um ciclo que será estes próximos 4 anos. Quero dizer, e por isso, aquele compromisso que eu tenho com o António Lopes até hoje, e daquilo das negociações que nós fizemos, foi que ele me acompanharia nesta caminhada, e que também seria o nosso último mandato, tanto dele como meu, e por isso também perceberão que a noção que eu tenho de poder não é agarrado à cadeira do poder, pelo contrário, eu terminarei, este será o meu último ciclo político, porque já começo a ficar com uma certa idade, e tenho outros projetos pessoais na minha vida, e a minha vida não se esgota na política, quero-vos dizer. Os sinais que me são dados, sem dúvida nenhuma, estou convencido que nas eleições nós teremos maioria absoluta. E há outra coisa que eu deixarei aqui, na lista do município, será feita por mim, será da minha inteira responsabilidade, em relação a essa não a negociarei com o Partido Socialista. O Dr. Paulo Rocha, que tem feito um trabalho muito bom, que eu reconheço muito bom em termos na área das finanças, mas que eu penso sinceramente que... Mas não põe de lado ele fazer parte da sua equipa, pelo menos do seu projeto. O problema nunca estará em mim. Temos o gosto de ter entre nós, para ver e ouvir também, o Presidente da Junta de Lourosa, o Presidente da Junta de Nogueira de Cravo, o Presidente da Junta de Lagos, portanto, Presidentes de Junta eleitos pelo PSD, que quiseram vir a esta iniciativa, a este Fórum do Partido Socialista. Queremos ouvir, queremos ouvir opiniões e também queremos fazer um balanço do trabalho feito. Esta candidatura tem rostos, tem caras, não é uma candidatura virtual, não é uma candidatura de um nome aprovado e citado aqui além, é uma candidatura com rostos, tem o rosto, José Carlos Alexandrino, que está a 100% com este projeto e está a 100% com o trabalho autárquico. É uma candidatura que está a fazer o seu trabalho, de juntar pessoas e fazer listas competitivas. O Partido Socialista quer ter mais votos, quer ter mais mandatos, quer ganhar mais freguesias. O PS de Oliveira do Hospital começa a contar espingardas para a batalha autárquica que se aproxima. O PS de Oliveira do Hospital começa a contar espingardas o PS de Oliveira do Hospitalец. O Yoage do Hospital Obviously,